Coloque um inimigo! Ah não mano, esse pelo menos eu vou tentar Coloque um inimigo! Decape um lá derrubou! Decape um lá mano! Deitei lá! Alguém dá por cima do morro! Alguém dá por cima do morro! Boa! Calma! Tem cara embaixo! Caramba mano! Tem cara em cima! Caraca! Tem cara do lado aí! Tem cara em cima do morro! É mano! Tem cara em cima! Tem cara! Que matei! Aqui ó! Na negativa aqui ó! Matei um cara ali! Deu um capão no cara! Boa! Boa! É! Posição! Podia se ver mano! Eita mano, essa SVD é boa demais cara, calma, 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 nóis tá assim, calma. Essa SVD tá boa demais. É cara não, é cara não, cara não. Tem luteado os cara do Drop lá, o Drop ficou legal, não foi mano? Pô, é, tô vendo aqui que, caraca, coisa boa pra caramba. A cor do Drop agora ficou legal. Não, a propaganda da Nexus aí, o banco dos gamers. Mano, o cara, o cara mexeu na DPI do celular mano, isso aí, deixa o celular. Parece que o cara tá ganhando de hack, cê é louco. Fácil da capa. Tá bem que o simulador é os fáceis da capa. Mano, é tipo, é tipo o Max, mano, esse negócio de DPI, tá ligado? Cê é louco, cara, nem puxa a capa, o capa sai do nada. Pô mano, cê tem que me passar esses macetes aí, hein mano. Cê tá aí, isso bardando o som pra você, né? Mas é, é, não, é no celular, por causa de um, sabe? Ah, no celular. É só o que que é, não, mas tem que ser no celular que não vai ficar travando. Cara, onde? Tô ruxando, deicado, já tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Ah, vamos sujê lá, vamos sujê. Se tivesse, já, tô, já foi, capão. Boa. Boa galera. Já era boiasso que tem, ó. O cara era frozen. É, não foi. O cara era frozen, lindo. Já era, vou pegar nosso posicionamento, bora. Não, 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 não. Bom pula todo aqui. O cara vai aparecer lá de cima, lá. O cara vai aparecer lá de cima, lá. Que, claro, fofo. Que lá seja um cara bonzão aí, ó. Nós ter subindo a rede de bocão. é acabei pegou o caixa acabei 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 de dar um Caraca, essa SVD é muito boa. Nossa, quase o Diamante 3, hein? Acabou o jogo.